Se depender da direção do Partido Popular Socialista, a agremiação vai perder as duas representações na Câmara Municipal de Terezina. Os vereadores Luiz André e Terezinha Medeiros e ainda o suplente Galba Coelho enfrentam processo de expulsão do PPS por infidelidade partidária. Os vereadores socialistas não teriam acompanhado a direção do partido nas últimas eleições. O vereador Luiz André já teria confidenciado que pretende deixar o PPS independentemente do processo de expulsão. Já a vereadora Terezinha Medeiros não quer deixar o partido. Ela disse que não sabe exatamente do que está sendo acusada. Terezinha Medeiros garante que tomou conhecimento do processo de expulsão pela mídia. Até hoje eu não tenho nada oficial e por esta razão eu não posso de forma nenhuma saber do que de fato estou me acusando. É preciso que chegue algo oficial para que eu possa me manifestar e a partir daí então fazer minha defesa. Porque até hoje infelizmente eu não sei do que e por que o presidente estadual ou partido está me acusando.